Muito bom dia, estou aqui presente para entrevistar o atual Presidente do Futebol Clube Porto, Guilherme Oliveira. Boa tarde, Rui. Senhor Presidente Guilherme Oliveira, quais são os seus objetivos para a próxima época? Nesta época, eu não quero ser um homem muito ousado, mas nós estamos a pensar em ganhar tudo, arrasar com tudo e fazer o melhor para o futebol clube do Porto. Principalmente ganhar a Campeonato Nacional? Obviamente. O que é que espera de Roland Alpeitegui nessa época? Com muito trabalho, eu espero que Roland Alpeitegui melhore cada vez mais e trabalhe mais para o Porto. E tenho sido um grande treinador. Tenho que ganhar normalmente, certo? De que forma que acho que as várias contratações irão ajudar o Futebol Clube Porto a conquistar o título nacional? Eu algumas contratações tive dúvidas, mas depois pensei muito bem e acho que foram muito boas as contratações. E nós, eu acho que as contratações vão ser muito boas porque vão nos ajudar a ganhar mais troféus, a ganhar mais títulos. Não acho um exagero em Bula ter vindo para o Porto por R$ 20 milhões? Eu acho muito que... Nunca sabia falar dela. Eu acho muito, mas não sei se será dinheiro bem pago, porque se não for, eu acho que a Bula vai... Se foi uma má contratação e o Futebol Clube do Porto pode estar em perigo. Pronto. Casilha já foi confirmada a contratação dele. Já. E o que é que você acha sobre ele? Irá ajudar o clube? Ele ajudará muito porque... Ele disse que ia tentar ajudar a conquistar o possível número de troféus e de títulos e eles esperam que ele seja uma boa contratação. No Real Madrid ele estava a perder títulos, ele já foi um grande guarda-rede e eu admirava-o muito quando era jovens do Real Madrid. E eu acho que ele agora vai ganhar mais títulos ainda porque vai ser o melhor guarda-redes. Vai tentar ajudar o clube? Vai tentar ajudar e vai ser um grande guarda-redes. Na minha opinião, ele no Real Madrid ia acabar por perder a titularidade. Grande e mais, mas no Futebol Clube o Porto vai ser uma grande contratação porque aqui em Portugal pode-se dizer que nós não temos jogadores muito bons. Só temos um futebol do Clube do Porto. Alguns jogadores, alguns jogadores, uma coisa a dizer, são pequenos nomes mas vão se tornar grandes. Por exemplo, Ruben Neves, 17 anos ou 18 e ele já é um grande jogador. Eu fui o primeiro jovem e mais novo a jogar na Liga dos Campeões por um clube. Ora, nem mais. Quais são... Está a pensar ainda contratar mais algum jogador? Eu estava a pensar em contratar mais alguns jogadores que já estiveram no Futebol Clube do Porto, como, por exemplo, Hulk, Falcão, que foram muito bons para o Futebol Clube do Porto. Mas temos que... Ainda vamos ter assim algumas opiniões de se vamos contratar algum jogador... Mas há algum nome em especial que o chame a atenção no futebol europeu ou não precisa ser europeu no Mundial? Um nome que me chama muito a atenção é ter de volta o Hulk, que era um grande jogador e era um grande orgulho porque era... Ele fazia quase tudo. O Hulk e o Falcão eram os jogadores na altura, juntos. Era um dueto harmónico muito bonito. E agora com a entrada do Iker Casillas no clube, acha que o Elton vai ficar fora de hipóteses? Da baliza? De titularidade? Eu espero que não, porque o Elton também é muito bom. Eu acho que vamos tentar fazer... Vamos tentar fazer... Algumas vezes vai outras, às vezes vai outro. Mas o Hitler Casillas vai ser muito bom e o Elton eu acho que não vai ficar atrás. Ainda vai querer ser melhor para jogar. Muito obrigada. E acabou a entrevista com o atual presidente do Futebol Clube Porto, no qual sabemos quais são os objetivos.